Fala, galera, tudo bem? Aqui é o professor Elton. Hoje a nossa aula vai ser sobre cantigas de roda. Vamos lá saber um pouquinho dessa história? Bom, pessoal, cantiga de roda, conhecida também como cirandas. Pessoal, a cantiga de roda é uma brincadeira cantada, flóclórica, ou seja, já vem há muito tempo, sociocultural... Ela tem uma função lúdica de manifestações socioculturais populares. Então, pelo fato de ser cantadas e ser direcionada a um público infantil, a cantiga de roda são textos simples, repetitivos e ritmados. Ou seja, fácil de se compreender e aprender. E isso acabou o quê? Colaborando para o aprendizado das crianças. E essas canções, elas não possuem autor igual um livro, igual um texto. Elas são anônimos. Então, é fácil adaptá-la, é fácil você trabalhar com ela. Você não tem direito autoral, você não tem direito de autorização. Ou seja, são cantigas feitas para espalharem mesmo pelo país, pelo mundo, sem ter um empercílio. Então, essa cantiga de roda, que nós também conhecemos como ciranda, elas são adaptadas para o aprendizado das crianças. Vamos conhecer algumas cantigas de rodas popular brasileiras. Nós temos várias. Eu peguei aqui exemplo de algumas. A mais conhecida, eu acho, de todas, ciranda, cirandinha. Elas são cantigas ritmadas, tem um ritmo para você fazer a roda. Ela é fácil de compreensão, porque ela repete muitas palavras. Então, vamos lembrar um pouquinho? Ciranda, cirandinha, vamos tudo cirandar. Vamos dar a meia volta, meia volta, vamos dar. Ó, eu lembrei, eu sei cantar ainda. Então, pessoal, ciranda e cirandinha é uma brincadeira infantil, onde nós trabalhamos, né? Além do lado da música, do ritmo, do lado motor. A gente faz uma roda, a gente fica ali brincando entre grupos, socialização. Então, igualzinho eu falei sobre jogos e brincadeiras, né? Alguns jogos regionais. Tudo tem o seu lado benéfico, seu lado de aprendizado. Tanto nas cantigas de roda ou nas cirandas, né? Que é conhecido também. Quanto nos jogos e brincadeiras tradicionais culturais. Outro conhecido que a gente trabalha muito, quando a gente trabalha com criança na água, né? Em piscinas, é o peixe vivo. Por quê? É um ambiente lidado, mas é uma brincadeira de roda, tá? E onde você vai trabalhar um vocabulário, onde você vai trabalhar um ritmo, né? E faz o aprendizado. A canoa virou. Quem nunca cantou essa musiquinha? Onde a gente acrescenta o nome de um colega, né? Pra brincar. Então, são cantigas que estão no nosso dia a dia. Nosso dia de aprendizado. Seja no CMEI, seja numa escola de ensino fundamental, né? Seja uma escola adaptada. Então, a gente sempre trabalha essas músicas. Trabalha essas rodas, né? Com ritmos. Por quê? Igualzinho eu falei. Ela vai desenvolver a capacidade vocabular da pessoa, tá? Ela vai absorver algumas palavras. Ela vai aprender. Ela vai aprender a memorizar a musicazinha. Igualzinho eu falei, não sei se eu sou brincadeira. Tudo que é feito por lazer e diversão, é mais fácil você assimilar a matéria. Então, a dança de roda, né? Vozinha, a canoa virou, ela estimula a você aprender. Quem nunca brincou? A culpa foi de quem? Da canoa virou. Então, isso, todo mundo, eu acho que 90% que está assistindo essa aula, já viu uma ou duas musiquinhas dessas, quando era mais novo. E não é errado a gente trabalhar depois também, já na adolescência, né? Essas músicas cantadas. Elas são interessantes, elas são brincadeiras. E, além de tudo, é a nossa cultura. Batata quente, nós, além de ser uma música de roda, né? A gente trabalha em roda. É um jogo, é uma brincadeira cantada. Então, hoje, até nós, né? No ensino fundamental, nós brincamos muito de batata quente. Porque é uma diversão e tem uma cantada. E a cantada é muito simples, é repetitiva. Então, é fácil a gente desenvolver ela. Pessoal, a aula hoje é uma aula curta. É uma aula que fala sobre, né? Lazer, sobre o trazer de uma roda, de uma ciranda, né? Onde você pode ter uma convivência, uma socialização com outras pessoas, através da brincadeira, através da roda. E essas aqui são algumas que eu coloquei, pessoal. Tem várias, tá? Eu passei uma atividade muito gostosa dessa matéria. Você vai fazer com seus pais, né? Um relatório ou uma entrevista, se eles conhecem alguma dança de ciranda. E vão pedir para ele detalhar para vocês. Tá ok? Então, tudo bem. A aula encerrou por aqui. Mas eu quero deixar uma frase para vocês, para vocês absorverem e ver que nunca nós podemos deixar de ser criança. A criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que, quando criança não brincou, falta ali um pedaço no coração. Ou seja, nós nunca podemos passar a nossa fase da adolescência, nossa fase infantil, sem conviver com as nossas brincadeiras culturais. Ok? Fiquem com Deus. Até a próxima.